Olá pessoal, eu sou Kelly Varela do site Mais Que Autismo. Hoje eu quero falar da questão do olhar dentro do autismo. Muitas pessoas têm ainda aquela concepção de que a pessoa com autismo ela não olha de forma alguma para os outros. Então é aquela pessoa que fica muito só com ela. E aí, eu sou professora de teatro e eu já tive vários alunos dentro do espectro e eu lembro que em uma das turmas, em especial, eu tive três alunos na mesma turma, alunos já adultos, e que aquilo fez que eu mudasse muito a minha concepção da questão do olhar dentro do autismo. Porque eu propunha alguns exercícios em que eles tinham que realmente olhar para o companheiro de cena. E, na minha cabeça, eles não conseguiriam olhar por causa do espectro. E aí, eles olharam. E aí, o que é bem importante a gente salientar nesses exercícios que eu fazia, é que muitas vezes você vai no pediatra, e o que você escuta do pediatra, ou do profissional que está avaliando a criança? Ele já descarta o autismo logo de cara, porque ele diz que a criança está olhando. Ah, não, mas ele olha, então ele não tem autismo. E aí, quando eu fiz esse exercício, esses jogos, eu percebi que, epa, temos vários tipos de olhares dentro do autismo. Cada pessoa dentro do espectro vai ter um comportamento. Cada pessoa vai reagir de uma forma. E aí, isso vale também para o olhar o outro. Então, uma das meninas, ela olhava, mas ela não te olhava diretamente nos olhos. Então, ela estava de frente para você, teoricamente no mesmo padrão do seu olhar, mas ela não conseguia encarar realmente muito tempo olho no olho. O que ela fazia? Ela olhava ou para o seu cabelo, ou para o seu queixo, ou para algum lugar que ela não tivesse que manter este olhar por muito tempo. Porque para ela, aquilo era muito agressivo, né? Você manter este olhar. Outro menino, ele já conseguia olhar, mas muito rapidamente. Então, ele olhava por segundos, mas ele não conseguia manter. Então, ele olhava, desviava o olhar, voltava a olhar, desviava a olhar. Então, era isso que ele conseguia fazer. E o terceiro menino, ele conseguia manter um pouco mais este olho, tipo, os olhos nos olhos. O que isso traz para a gente? Que você tem que tomar muito cuidado com os mitos dentro do autismo. Então, a gente tem um vídeo sobre mitos do autismo, que o olhar está dentro deste vídeo, que você pode acessar aqui, ó. E também, a gente tem que tomar cuidado com os dois lados desse mito. Então, tem o mito de que toda pessoa vai ser autista se ela não olhar de forma alguma. Não, a gente sabe que tem pessoas que realmente não conseguem olhar para as outras, porque não foram, não tiveram isso na sua infância, não foram acostumadas a olhar o olho no olho, ou porque são muito tímidas, tá? Então, não é porque a pessoa não olha nunca que ela vai ser autista. Temos que analisar um conjunto de sinais para saber se ela se enquadra dentro do espectro. E aí, a gente tem um outro lado. O que é esse outro lado? É justamente ali quando a gente diz que, ah, ele olha, então ele não é autista. Então, a gente volta para aquilo que a gente falou que vale ali para o outro extremo, né? Você tem que analisar o conjunto. O que é esse conjunto de sinais está nos dizendo? A gente tem que lembrar que, para você estar dentro do espectro, você tem que se enquadrar em todos os quesitos ali nas avaliações. Então, esse vídeo é mais para esclarecer, porque eu vejo muitas dúvidas também nos grupos por aí. Ah, meu filho olha, meu filho não olha, é autista, não é autista. Estejam atentos ao conjunto dos sinais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal e até o próximo.